Tempo de intervalo no Sol Verde Póquer Clássico e estou à conversa com o jogador profissional da Noc Póquer, Cláudio Coelho. Cláudio, como é que está a correr o torneio? Já está tranquilo, comecei a correr o torneio muito bem, logo na primeira mão consegui ganhar metade da stack, em que faço 3 off-flop, 7 off-flop, a jogada começa assim, eu abro no TIGA mais um para 200, levo 5 calls, aquilo vem 7 quina a terno, eu tenho 7, cheque, 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 terno quina, dá-me o full out, o queijinho ali, a BAB abre para 525, faço o meu teatrinho, dou call, full, full, aquele river é o terno, que é muito bom para mim, e o Miguel Wall, que é um bom jogador, que eu gosto dele, por acaso gosto de poder jogar, meto 525 e eu para deduzi-lo em erro, meto 4000, era difícil afundar a tinha-me saber, que ele não foldava a quina, e já meto 4000, porque sei que ele vai dar cólica ou quina, e dobrei logo, fiquei logo com 15 mil fichas, depois tive ali alguns pontos interessantes, mas perdi ali algumas corridas, consegui perder de baletes para as dama, depois ganhei, ganhei algumas, depois fiquei com 8 mil fichas, depois ganhei de, consegui ganhar de 8, consegui ganhar ternos, mas, eu tinha ternos, eu tinha 8, mas daquela maneira, aquilo do bem quadro aqui na Duke, e eu estou apanando, o senhor vai aluno, eu dou call, eu bem o acho, o resto está tranquilo, está a ser um torneio tranquilo, espero que tenha que ganhar fichinhas, porque isto agora começa a aumentar as blinds, e é muito turbo, e vai ser na base do encosta, vou ver, está sólido e tranquilo, espero que o povo a mão para dobrar. Olha, falando mais duas coisas, tens um colega de equipa a brilhar agora no EMOP, na Bulgária, queres já boa sorte agora ao André? Quero, quero, André, vai, boa sorte, eu estou contigo, espero que tenha a mesma sorte que tu estás até lá aqui. Ah, muito bem, olha, e para terminar, sabes que o Porto acabou de ser campeão de hockey agora mesmo? Ah, não sabia, olha, mais um festejo, este ano já estou carregado de festejo, estou farto de festejar este ano, tanto na Poké como no meu clube, ainda ontem fui campeão de basca, ontem ontem fui campeão de basca, depois sou campeão de hockey, e acho que vou ser campeão amanhã aqui. E este, estás com o feeling outra vez? Não estou com o feeling, mas acho que vou ter um bom resultado, acho que vou ter um bom resultado. Muito bem, nós vamos estar cá para ver, e vocês em casa só têm que ver o live report do Pogrept.com. Pogrept.com.